Como vocês viram no vídeo, eu vou ensinar para vocês como editarem as vossas fotos que foram tiradas com telefones que não têm muita resolução de imagem. Essas fotos foram tiradas com um tablet meu que não tem muito boa resolução na imagem. Então eu vou ensinar como é que eu edito. O que eu gosto nesse tablet, eu já vim com umas opções de editar que eu acho muito, muito boa. Para algumas fotos, eu vou tentar editar essa aqui. Como vemos, eu tirei essa foto em frente a uma janela, então ela já está assim meio que fusca. Então vou tentar normalizar o tom da cor ou da pele. Diminuindo o brilho. Vou aumentar o contraste. Olha, para mim já está perfeita. Então eu clico OK. E temos uma opção aqui que é a opção de embelezar. Também que eu acho muito boa aqui para suavizar o rosto. Tem a opção de embelezar, só que eu não gosto muito, fica estranho. Então eu só suavizo. Olha, para mim já está OK. Só suavizo. Eu vou deixar o mais natural possível. Então eu acho que daqui está bom. E eu clico OK. E está salvo a foto. Para vocês verem. Para vocês verem como é que ficou a diferença. Vejam o antes e o depois. Mas para quem não tem, quem não tem essas opções que acha que o seu telefone não edita muito bem. E também isso varia de fotos para fotos. Porque há fotos que eu não consigo editar por aqui. Então eu uso um aplicativo que é o InstaShot. Então eu vou vos mostrar como é que eu edito lá. Tinha gravado, mas não salvou. Então eu vou usar essa foto de novo. E vou aqui vos mostrar. Ou seja, eu entro nos filtros. Nos filtros não utilizo nada. O filtro é esse. Você vê se vai usar esses ou não. Decidi não usar. Vou em Ajustar. Diminui o brilho para menos 15. Aumento o contrasto para 10. Aumento a temperatura para 10 também. Ou 9. E aumento a saturação para 20. Sim. Agora, aqui nas sombras, eu diminuo para 10. Diminui para 10. Vou matizar. Vou matizar para 10 também. E vou estruturizar a foto. Não, é muito. 8, tá bom. E vamos ver. Acho que eu... Vou eliminar aqui a temperatura. Diminui a temperatura para... Diminui a temperatura para... Diminui a temperatura para... Menos 6. Então, acho que tá bom. Tá bom. No caso, é só salvar. E eu vou usar aquela opção do telefone de suavizar. Então, a foto... A foto... A foto já salvei. É essa. Eu vou usar novamente essa opção do telefone. Vou usar novamente essa opção do telefone. Só que eu vou não idealizar. E quero suavizar esse... O rosto, né? Vou suavizar um pouquinho. E... Acho que tá bom. É... Pra mim, tá bom assim. A versão aumentou... A qualidade... A qualidade... Da imagem... Que tá... Um pouco descocada... E muito iluminada... Porque foi tirada no soco. Então... Eu acho que... Tá bom. Essa é... É o que eu coiso antes. Então, eu vou apagar, né? Vou apagar... Essa... Essa era pra editar com vocês... Mas decidi editar essa que tava mais puxa. Então, eu vou eliminar... Essas... Duas... Pra vocês verem como é que ficou. O antes... E... E o depois, né? Vamos ver. Essa aqui é o antes. Essa é o antes. E essa aqui... É o depois... Mais da edição... Do telefone. Essa aqui... E vamos de novo no antes. É o antes. E essa aqui... É o depois... Com... A edição do... InstaShot. Do aplicativo. Agora, vamos ver... Quando... Com a edição do telefone... Do aplicativo InstaShot... Qual deles é melhor. Essa aqui... É o do telefone. E esta aqui... É o do InstaShot. Eu não sei, mas... Eu acho... Na minha preferência... Eu preferi... A do telefone. Mas a do InstaShot também... Ficou... Perfeita, né? Ficou... Lindamente. Aumentou a qualidade... Da imagem também... Que estava assim... Estava meio que... Fusca, né? No caso... Então... É assim que eu edito as minhas fotos... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se você não tem um telefone com boa qualidade... Apenas faça uma maquiagem... Perfeita... E depois... Apenas... A... Equilibra... Ou seja... Equaliza... Não sei se eu posso dizer isso... As cores... Ou seja... Diminuindo o brilho... Aumentando a saturação... Não sei o que... Porque... Às vezes nós vemos mesmo... Que há telefones que... Tiram fuxa... Às fotos... Às vezes por ser no sol... Com aquela clareza... Fica mais... Então... É assim que eu edito... Eu espero que vocês... Tenham curtido... Esse vídeo... Não se esqueçam... De... Se inscrever no canal... E... Deixar o vosso like... E ativar as notificações... Se gostarem do vídeo... Eu posso... Mostrar mais coisas... Como é que eu uso... Como é que eu edito... Outras fotos... Quando é que não... Quando há fotos que... Que não dão... Para... Para serem editadas... Pelo... Insta... Onde é que se edita... Eu vou tentar... Fazer... Ver... Né... Mais vídeos... Desse tipo... Para vocês... Então... Espero que vocês... Curtam o vídeo... De novo... E... Se inscrevam no canal... Um beijão... Para vocês... E... Até o próximo vídeo... Beijão... Tchau... 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 O que é isso?